e existem diversas opções e funcionalidades em um celular que ajudam aí no dia a dia sejam em gestos sejam em atalhos sejam em várias características uma delas que tem aqui no moto g23 que eu achei bastante interessante é a possibilidade de você acender a tela já ao pegar o celular o que é bem bacana então vamos fazer assim ó eu vou agora deixar o celular aqui e vou bloquear o bloqueio beleza só que se eu pegar o celular nesse movimento aqui onde ele está pegar o celular peguei ele não faz nada nada aconteceu aqui e apenas peguei o celular beleza o que nós vamos fazer agora é ativar a opção e você vai fazer o seguinte vou aqui ó bloquear eu vou desbloquear apertei ali e vamos acessar as configurações do celular para acessar as configurações é só você procurar a engrenagem essa aqui ó engrenagemzinha escrito configurar e você vai procurar a opção tela aqui em tela você tem diversas opções referentes à tela do dispositivo e você vai descendo 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 nas opções são várias você tem aqui o levantar para ativar e o tela ambiente se você for no tela ambiente e você deixar nele olha que vai fazer o que vai acontecer eu vou bloquear aqui de novo bloqueando e vou agora somente pegar o celular na primeira vez que eu peguei não acontecia nada nessa segunda vou pegar peguei vai aparecer uma tela ambiente ó tá vendo está lá bem fraquinho mas está aparecendo na tela ele pega o celular ele aparece ali a opção de uma tela ambiente então já melhorou um pouquinho apareceu essa tela aqui eu vamos vamos agora na mesma tela eu vou voltar aqui no quadradinho acessar e temos o levantar para ativar pode ver que ele está desabilitado a chavinha e nós já vamos mexer nessa parte lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo no comentário fixado e na tela final uma playlist bem interessante para você maratonar e assim aprender diversas dicas sobre esse celular vai dominar esse smartphone com certeza e descobrir recursos novos vamos agora seguir eu vou aqui ó levantar para ativar e simplesmente liga a chavinha liguei a chavinha olha o que vai acontecer vou sair dessa tela e quando eu pegar o celular olha o que acontece eu vou pegar agora o celular e olha qual é a diferença pegando o celular peguei ele aqui ele vai aparecer a tela bem mais forte até ela já ficou viva aqui com o muito simples a simples questão de pegar pegando o celular ele já fica com essa tela bem mais forte somente quando você pegou pegou o smartphone ele já entende que é para ele ligar a tela acender a tela você tem essa função que com certeza é bem bacana bastante útil aí para o dia a dia o pessoal a dica do e aí o vídeo de hoje era essa se você gostou deixa um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima